fala galera do canal agregando a quem fala o fernando e no vídeo de hoje galera eu vou estar aqui fazendo o unboxing de um tablet bom antes da gente está começando o nosso box aí eu peço a vocês que não foi inscrito que se inscreva no canal ative o sininho de notificações para receber o alerta de novos vídeos quando novos vídeos forem postados aqui no canal bola então como eu estava dizendo esse que é um tablet um tablet da voil esse aqui é o modelo e 8 pro eu comprei no site da gearbest esse tablet demorou 26 dias para chegar no brasil é não foi taxado e eu peguei pelo frete priority line então galera eu vou estar aqui é colocar abrindo a embalagem que botar o terá aqui a câmera 2 para vocês estarem acompanhando comigo a abertura da caixa bom galera aqui está o tablet vou tirar ele aqui do plástico vou estar ligando aqui vou deixar ele aqui de lado enquanto ele liga para a gente conferir o que vem aqui na embalagem bom temos aqui o manual do tablet aparentemente ele está aqui em chinês e em inglês temos aqui um certificado de garantia ou algo do tipo e um outro manualzinho com alguns QR codes algum tipo de manual de garantia também alguma coisa do tipo assim vamos deixar eles aqui de lado o carregadorzinho aqui de 5 volts e 2 ampere e um cabo usb do tipo micro usb vou deixar isso aqui tudo de lado e vamos pegar aqui o tablet bom como vocês podem ver uma tela gigante de 10.1 polegadas ela tem um brilho legal pra caramba deixa eu ver se está no máximo brilho está no máximo para quem gosta de fazer leitura é uma tela muito muito show de bola galera o que eu achei que deixou desejar um pouco nesse tablet em relação às bordas que elas poderiam ser um pouquinho menor ou então a tela que aí você poderia ter um tablet um pouco menor com a tela boa ou então poderia ter uma tela maior ocupando mais essas extremidades bom aqui na parte frontal ele tem uma câmera de 2 megapixels aqui na lateral ele tem um microfone um botão power liga e desliga né e o volume mais e menos e uma entrada P2 de 3.5 milímetros na parte de baixo ele tem aqui outro microfone porque ele também funciona como um telefone é um telefone meio incômodo a pessoa conseguiu usar um telefone desse tamanho mas ele tem essa função de fazer ligação também deixa eu ver aqui na parte de trás na parte de trás aqui ele tem dois outro falantes então ele é um tablet estéreo uma câmera com um flash do lado essa diferença de tonalidade galera é por quê? porque essa parte de baixo ela é um metal e a parte de cima aqui ela é um plástico metal, plástico essa cor aqui é uma cor rosa gold esse tablet galera ele tem um processamento bem bacana ele tem um processador MediaTek 6753 de 8 núcleos que rodam a 1,3 GHz ele tem 64 GB de memória interna e 3 GB de memória RAM bom, ele tem aqui também um slot para deixa eu tentar abrir aqui essa tampinha traseira para vocês verem ficar aqui junto comigo essas tampinhas costumam dar um couro na gente para estar abrindo ela mas vamos ver se dá para abrir aqui se não der eu edito no vídeo aí mas vai dar para ver sim bom aqui está os slots ele tem entrada para 2 cartão cartão de operadora 2 SIM e uma entrada para cartão de memória que pode colocar um cartão aqui até de 64 GB assim o tablet passará a ter 128 GB bom ele tem aqui várias conexões como GPS, Bluetooth rede wireless ele funciona em uma rede 4G essa tela dele é uma tela Full HD com a resolução de 1920x1200 tela de 10.1 polegadas é uma tela de 5 pontos de toque bateria desse tablet galera ela tem 6.500 mAh tempo de carregamento em torno de 3 horas e o tablet consegue aí uma autonomia de 5 a 8 horas de uso esse uso vai ter uma variação de acordo que a pessoa utilizar que depende do brilho se é uma tarefa mais pesada entre outros aspectos aí que vai estar impactando na duração da bateria então vamos estar dando uma conferida aqui na aparência bom esse Android daqui é o Android 7.0 ele tem um ícone que lembra muito os Androids da versão 5.0 5.1 mas ele é a versão 7.0 e se eu não me engano ele vai atualizar para a versão 8 não é nada oficial eu vi isso em alguns fóruns mas é uma informação aí que eu trago para vocês aí falando que eu achei que eles estão falando que ele vai atualizar para a versão 8 deixa eu ver que ele tem mais de uma coisa interessante bom acho que demais mesmo cliquei aqui sem querer mas já vou aproveitar e falar um pouco aqui dessas funções do rodapé o botão volta o botão home o botão de para fechar as telas e esse ícone aqui é para tirar um print screen deixa eu chegar mais próximo aqui esse ícone tira um print screen da tela tem aqui já o ícone do telefone para fazer a ligação de contatos e etc bom eu vou estar logando aqui na minha conta do Google e já volto aí com o coelho para vocês bom galera instalei aqui dois aplicativos instalei aqui o Google Chrome e o YouTube bom o navegador oficial que vem no tablet ele ele não gostei dele achei bem ruimzinho mesmo deixa eu aceitar aqui ele vem com algumas coisas em chinês sei lá ele tem um aspecto chinês aí é muito simples só vocês estarem baixando o Google Chrome Google Chrome já fica todo totalmente português é outra coisa que também vocês podem estar alterando o idioma que eu não alteri aqui tem inglês ainda deixa eu ver aqui onde que eu vou alterar aqui aqui a linguagem ele tá com a linguagem aqui no inglês vou colocar aqui o padrão português qualquer coisa é só vir aqui e clicar em adicionar também para estar adicionando outra linguagem vou voltar vou voltar abrindo aqui o vídeo para a gente ter uma noção do áudio deixa eu ver um vídeo aqui deixa eu ver a resolução esse aqui é o telefone Mix é... para quem acompanha o canal viu que um tempo atrás eu fiz uma pausa e... eu utilizei ele bastante tempo e vou estar falando aí o que eu achei de positivo o que eu achei de negativo em relação a esse smartphone e vou estar falando para vocês se compensa ou não dar adquirir nesse smartphone bom, 1080p deixa eu dar uma pausa aqui bom, é o áudio dele que eu achei um pouco que poderia ser um pouquinho melhor não é tão ruim mas poderia ser melhor e vamos dar uma olhadinha na câmera aqui deixa eu pegar uma coisa para a gente estar testando a câmera bom, a câmera dele não é tão boa mas o tablet ele tem a função mais voltada para... para a leitura de livros, etc apostilas vou trazer uma foto aqui para a gente estar dando uma conferida bom, a foto não está tão ruim mas ela dá um efeito meio pixelado mas ela é mais para uma videochamada mas eu acho que não é o foco principal dele então não podemos cobrar isso o tablet, a maioria dos tablets não tem uma câmera muito boa bom galera, eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing é um primeiro contato que a gente tem com o produto então a gente acaba tendo alguma dificuldade de falar alguma coisa mas a gente vai estar fazendo um review em breve aí para estar fazendo uma análise mais precisa desse produto bom galera, é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo para quem quiser estar conferindo mais a respeito desse tablet ou para quem quiser estar adquirindo um tablet igual esse o link vai estar aqui embaixo na descrição e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, clique em gostei se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais falou galera, até uma próxima fui!